Manchete Lance MZ Na Jogabets, tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mala no teu jogador favorito Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ter um simples apostador, a escolha é tua Jogabets, Edmoz Não valha nada Após duas reuniões com a CNAF e também com os presidentes dos 12 clubes participantes no Moçambola Para analisar os tumultos ocorridos em dois jogos da décima jornada do Campeonato Nacional de Futebol A Liga Moçambiqueira de Futebol reiterou que o Conselho de Disciplina da LMF Deve se pronunciar com maior brevidade sobre os incidentes E que a CNAF deve pronunciar sobre eventuais erros que tenham ocorrido Nos jogos Testa África de Chimoio Black Bulls e Bahia de Pemba Ferroviai de Lampula Que originaram os tumultos Para além de recomendar que caso se constate existência de matéria de índole criminal Se endosse o respectivo expediente ao Gabinete de Combate à Corrupção Fazendo um balanço do funcionamento do modelo de gestão do desporto pelo governo Através da Secretaria do Estado do Desporto e não através do Ministério da Juventude e Desportos Como outrora, o titular da pasta Carlos Gilberto Mendes considerou que houve ganhos para o setor Com o formato adotado no presente inquérito de governação que caminha para o seu final Aparentemente o fato de nós termos passado a ser Secretaria de Estado Institucionalmente pode parecer que foi um rebaixamento da importância da estrutura Mas em termos operativos a Secretaria de Estado tinha mais poderes para o Ministério Era mais flexível e tinha mais acesso ao poder de decisão Tanto ao poder de decisão como acesso ao próprio chefe de Estado A Secretaria de Estado era uma espécie de departamento sob a alçada do chefe de Estado Enquanto os ministérios estão sob o comando do ministro As Secretarias de Estado estavam sob praticamente alçada O comando direto do chefe de Estado O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres O que eu tenho a dizer é que um atleta não tem cinco mãos São duas mãos como eu, então vamos nos encarar como pessoas normais mesmo Venço o melhor E prometo ser o melhor também A Associação Moçambiqueana Tank Sudu participa de 11 a 14 de julho Na 19ª edição do Campeonato Mundial de Tank Sudu Prova que decorrerá A delegação nacional é composta por 15 atletas apurados Que irão disputar o maior evento da modalidade da World Tank Sudu Association Numa prova que conta também com a participação de atletas oriundos de mais de 30 países Apesar das dificuldades que passamos, não somos menos que ninguém Se há alguma coisa, até um bocadinho mais Porque no meio de tanta diversidade e dificuldade Nós conseguimos sobressair, conseguimos lá chegar E quase sempre conseguimos trazer bons resultados Então não se devem sentir diminuídos de maneira nenhuma Se há alguma coisa, devem sentir que, olha Nós conseguimos, contra tudo que é dificuldade e barreira Chegar, fazer, preservar e vencer Curta, a 11ª jornada do Moçambola, Numanía Um canal exclusivo, Star Times e TMT Sexta-feira, 12 de julho, 14h30 Black Bulls, Ferroverde Lixinga Sábado, 13 de julho, 14h30 Ferroverde Abeira, Bahia de Pemba Domingo, 14 de julho, 14h30 Ferroverde Maputo, Test África, Desmoio Segunda-feira, 15 de julho, 14h30 Ferroverde Nampula, Pereira de Xumena Recarregue o teu pacote clássico ou smart E desfruta da maior festa do futebol nacional Nosso futebol, nossa mania